Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah 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 eins Oh, 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 oh Levado uma vida desencegada Gostava de sono e água fresca Meu Deus, tanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, ah, ah Ah, ah Choo, 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 choo Ah, ah Oh, velha negra Amila Choo, choo, choo Choo, choo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal